Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Aki galera. Estamos eu, meu personagem, duas águias aqui atrás, todas sangrando, menstruada, que o Fernando bateu nelas. As águias elas são assim, ele é mó, ele bate em mulher, bate em homem, bate em todo mundo, a gente não quer nem saber. Né, o Fernando? Olha lá, não falei que ele é mó batedor? Estamos aqui com o Fernando. É galera. Estamos aí com o Hancock. E também, aí ó galera, eu tomei um Parasauro aqui. Também essa merda aí. Você tomou um Parasauro. Eu não quero isso, eu não quero essa merda não, essa merda. Mas galera, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que não é level baixo não, filho. Dá olhada no level da criança. Olha lá, level 127, mano. Você é louco? Ah, meu Deus. O tempo está mais de Parasauro. Era para ter outro deitado aqui, mas acho que o Hancock matou. Olha lá, o Hancock matou o outro aqui, ó, o level 200. Não, não matei não, mas... De que deu vontade, deu. Eu não queria matar. Ah, se eu tivesse visto, estava morto. Olha lá, galera. Porque não foi visto. É, galera, então, tamo aí. Mas galera, é o seguinte, vamos falar aqui para vocês que é o seguinte. Eu dei umas modificadas do server, né? Não modificada tão grande assim. Mas o sistema de fertilização de ovo o pessoal tem que aproveitar enquanto não caiu o server. Porque a hora que caiu o server vai voltar ao normal. O que que eu fiz? Você gostou? Eu gostei. Olha lá. Fábrica de ovo fertilizado infinito, galera. Só deixar o casal aí e já era. Deixa eu dar aqui. Mas aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. É, vou colocar... Cadê? Cadê o bagulho aqui? Ataco, passivo, tá? Beleza. Beleza. Ah, aqui. Ativar movimento livre. Vou ativar aqui, galera. E vou ativar aqui também, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê que é ativar movimento livre? Agora está ativado o movimento livre das duas aqui. Deixa eu ver. A outra aqui não está, cara. Deixa eu ver aqui. Desativar movimento livre. Sim, demora um pouquinho por causa do leg. Pronto. Ah, tá. Beleza. Só que o coraçãozinho não apareceu aqui não ainda. Demora um pouquinho por causa do leg. Espera um pouquinho que ela já aparece. Ah, já apareceu. Isso. A sua ciência está tudo ficando adulto, Fernando. Ela subiu parar todos. Vamos lá. Vem aqui ver se ficar adulto, ó. Vão ficar adultos três, né? Não, mal. Estou aqui. Eu estou olhando aqui, ó. Meus bebê, meus bebê, Tony. Meus bebê, Tony. Já estão ficando adultos, ó. Estão ficando adultos? Mas já é rápido assim? Mas já é rápido? Não. É, 99% de... Todos eles. Calma aí. Tem cerca de quanto tempo? Dá para ver pelo tempo do print aí, o... O Racoque. Vê aí. Quanto foi? Faltam uma hora e vinte e cinco, vai dar a carinha. Faltam uma hora e vinte e cinco. Demorou quase duas horas. Ó, aqui, ó. O que que está acontecendo? Está com 56,5%. É normal isso aqui? Isso, é. É que é? Não, ele está travado em 56. Uma hora e quarenta, mais ou menos. Hein, Zé Ruelas? Travou aqui em 56. Tá, relaxa. Isso aí é o acasalamento. Vai enchendo a barrinha. Quando chegar no máximo... Não, então... Ah, tá. Ah, não. Eu falo por causa do Bog. Está com lag, né? Então, a cria... A cria, ela está dando uma... Uma leve travada, no caso. Ó, noventa e nove ponto cinco por cento. Pronto. Ô, não pode falar com. Ô, louco, cara. Já foi o mais um? Tá vendo? Ó. Ah, galera. Olha lá, galera. Tá vendo? Olha lá, galera. Se quiser aproveitar o embalo do serve, é isso aí, ó. Tá ligado? Se quiser aproveitar o embalo, é isso aí, ó. Vai deixar eles aproveitar, galera? Aproveitar? Deixa. Deixa o bocado aproveitar por enquanto. É, porque agora está no jeito aqui, galera. Vou esperar mais um sair aqui. Vou esperar mais um sair aqui. Eu fiz assim. Eu fiz 12 ovos. E quanto tempo está demorando para chocar? Para chocar? Para chocar? Então, para chocar ele demora cerca de meia hora, mais ou menos. Meia hora? Eu acho que nem isso, no caso. Ah, tá. Para ficar adulto, está demorando cerca de uma hora e quarenta. O piteiro. Para ficar adulto. Para se for reg, se for giga, vai ter que dar print, velho. Vai demorar umas três horas. Tá. Ah, então está de boa. Eu acho que para chocar o ovo, eu posso deixar assim mesmo. Ou não? A configuração? É bom depois a gente diminuir um pouquinho, senão o neguinho vai poluir o mapa de bicho, velho. Depois a gente dá uma bloqueadinha nisso aí. Não, é para chocar, eu falo. Para chocar o ovo. Depois que sai o ovo... Para chocar a choca, a maturação, no caso, ela está um pouquinho lenta. Se você quiser aumentar a maturação, é bom. Ah, tá. Depois eu vou mexer nisso aí, então. É, a maturação é o... É o tempo dele ficar adulto. Isso aí, demorar um pouquinho, vai pesar. Mas o intervalo de ovo é bom aumentar, velho. Aumenta o intervalo um pouquinho. Senão vão poluir o mapa. Vão poluir o mapa. Agora imagina, se a gente faz aí... Se eu conseguir fazer nove ovos de piteiro em pouco tempo, e você pega aí quatro fêmeas e deixa assim, botando o ovo tudo ao mesmo tempo, imagina quantos ovos não vai fazer. Ixi, vai sair ovo pra caramba. Vai sair ovo pra caramba. Entendeu? Ainda ele vai ter sossego. Deixa eu já desativar o movimento livre. Desativar o movimento. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui. É, choque você aí. Deixa eu ver aqui, eu já desativei aqui. Mas tem um lag que você falou, né? É, uma leve travada e depois ela volta. Tá, pra chocar aqui é só jogar pro chão, né? Porque não tem... Vocês não fizeram em nenhum lugar, né? Não, joga pelas forjinhas aí e acende elas, senão ainda tava derretendo metal aí. Deixa eu ver aqui. Vamos acender aqui. Tá meio... Meio arcaico aqui. O que a gente... Cara, mas os barulhos dos bichos aqui ficou bem da hora, né? É, melhorou bastante. Ó, aqui vai ficar onde os caras vão depositar polímero, metal, que a gente for cobrar. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. E aqui, se caso o cara for comprar cela, alguma coisa que a gente possa colocar no baú, a gente coloca do lado de fora pra ele retirar. Aí, galera, já tão falando da lojinha aí, o pessoal que tá... Tá vendo aí. É, já... Já... Já tamo arrumando, já, agilizando aqui. Aí, fala pra mim, é... Aí a gente tem que ver também, é começar a pensar nos preços também, né? É, é que nem eu falei, é mais polímero, gílula negra, coisa que a gente... Coisa que a gente sabe que vai ser meio difícil de achar, né? Então, e a gente vamos ter que usar uma buzzer hoje ou amanhã, vai ter que usar, por causa do spawnar os boss. Isso, é isso. Pra poder usar os tech, pra usar as coisas tech, né? Eu queria fazer aqui, eu queria fazer as coisas tech, mas no momento vai ser meio difícil. A gente vai colocar o escudo, né, depois, né? Ah, não, depois a gente coloca o escudo tech... Porque aí, aí... Já vamos conversar um negócio sobre o funcionamento de lojinha, pra não ficar bagunçado lá no caso, não ficar tumultuado. A gente vai fazer aquele esquema. Abriu o escudo tech, a lojinha tá aberta, fechou. A gente vai dar o tempo pro pessoal sair, vai fechar de novo. Ó, a da águia, a da águia precisa de lugar gelado, viu? Tá quente? Tá quente, a da águia esqueci, a da águia é ar-condicionado. Ar-condicionado, então. Então, a gente... É, já era, já perdemos um ovo. Você matou um ovo, você é terrível, hein? Não, eu tô falando, já era esse ovo, né? Ele vai fazer o que com... Não, dá pra chocar, deixa aí, bicho de venda. Eu vou colocar aqui, então, no... Vou colocar aqui, então, no... Aonde eu coloco? Vou colocar na smith? Fazer a geladeira, descer na geladeira. Cadê? Deixa eu fazer uma rapidinha aqui, geladeira básica. Eu vou te tragar mesmo fora da geladeira. Deixa eu ver, eu preciso de palha e pedra. Deixa eu ver aqui, palha e pedra. Vamos lá, galera, vamos pegar palha e pedra aqui. E aí, ó. Tô botando pedra. Mais uma pedra aqui, galera. Tô botando uma farmadinha. Acho que tinha pedra dentro dos baús, velho. Na smith, na smith. Eu achei aqui. Eu achei aqui. Na smith, a smith tem bastante pedra. Você formou bastante. Eu formei bastante. E fala pro pessoal aí que os eventos vai consistir... É, né? É, né? E eventos assim, mata-mata essas coisas. Por enquanto, a gente vai ter que fazer arena, tudo. Vai ser meio difícil. Agora, de início. Mas depois a gente vai programando. Mas os eventos agora a gente vai... Fazer aqueles eventos básicos. Eventos de drop. É uma coisa simples. Largar um bicho no mapa aí, quem achar aí ganha um prêmio. É uma coisa básica mesmo. É, coisa básica mesmo. Depois ele vai fazer os mata-mata da vida aí. Eu tava num servidor aí e eles fizeram um evento muito da hora. Fizeram aqueles escorpião... Aqueles escorpiãozinhos do fundo do mar lá. Aqueles bichos lá é foda. Sim, ele é bom pra desmaiar a gente. Ele tem bastante veneno. Eu vou soltar o cara dentro de uma arena e vou deixar ele lá junto no desconfião. E vou espaldando os bichos. Se sair vivo já era. É, 4 ou 5 rounds de bicho. Primeiro com 3, depois com 5, depois com 7, depois com 9, depois com 10 bichos. Tipo assim. A hora que ele terminar de matar todos os bichos com 1 a 12 na mão, aí ele ganha um prêmio. Caso contrário, ele sai da lugar pra outro. Fica da hora aqui também. Aqui, ó. Dá pra fazer uma sala de espera aqui, ó. Aqui, ó. Onde você tá fazendo aqui? Olha lá, os caras tão fazendo até sala de espera, galera. Olha aí, o bagulho é louco, mano. É, se não... Os caras são fudidos. Os caras são fudidos. Então aqui seria um gate tech, né? Ficaria legal aqui, mãe. Então. Mas aí pra fazer um gate tech, tinha que tirar mais uma fileira aqui, ó. Eita. Caramba, ó, mas agora... Agora falando pra vocês o negócio aí, se eu tenho que mudar mesmo esse negócio aí, vocês estão enchendo de piteira a base, hein? Esse negócio de fertilizar ovo. É que eu quero pegar... Pegar mutação. É, mano. Daqui a pouco vai ter uns mutantes aí, zóio azul, zóio verde. Ah, eu tô morrendo de sede. Eu também tô. Mas, galera, é o seguinte, vou estar finalizando o vídeo aqui pra vocês, né? O vídeo de hoje foi pra mostrar pra vocês o sistema de fertilização de ovos. E também aqui a zoeirinha do pessoal aqui, né? Os mano é orelha, né? Ah, aí é você, meu. É você, não é eu, não. Aí, ó. Não é comigo, não. Aí, ó. Agora não é ninguém, né? Agora eu vou fazer um negócio pra nós subir aqui, ó. Não consigo subir, hein? Você quer subir em cima? Vai conseguir subir. Não ligou ainda pro outro lado? Eu quero subir. Mas valeu, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer. Mais um vídeo pra vocês. Falou!